Galera, eu tenho algo a dizer. Na última segunda-feira de Samp, vocês pediram e eu fiz. Na verdade, não eu, mas aconteceu. Vocês pediram para que o meu personagem emagrecesse. E hoje, estou aqui para mostrar a vocês o mais novo Homem Magro. É, ficou estranho, né? Deixa quieto. Então... Aqui está. Mano, que coisa... Mano, que início mais ridículo, velho. Na moral. Fala, galera. Beleza? A Enxogamer aqui. E hoje eu estou com mais uma segunda-feira de Samp, exatamente. E na última segunda-feira de Samp, vocês falaram e pediram para que eu emagrecesse o meu char, né? Então, aqui está ele magro até demais. Tão magro. Mas eu falei para vocês que a barba não teria como porque incomodaria, né? E tal. Ele ainda tem um pouquinho de pelo ali, você pode perceber e tal. O nariz dele já não tem como mais fazer nada, cara. Porque o nariz dele, olha o tamanho do nariz do rapaz. A boca toda estranha. Olha o tamanho do queixo. Nem vou falar do queixo, mas beleza, galera. Então, mais uma segunda-feira de Samp pra vocês aqui. A maioria das aulas da galera aí já começou, né? Porque eu estou ligado que já. Mas é isso aí, cara. Segunda-feira de Samp é um dia que começa a sua semana, mas é um dia que tem aqui o nosso Sampzinho básico. Beleza? Então, vamos para o desafio de hoje, que basicamente é o seguinte. Do Samuel 48, 202. Aí, show. Desafio você pular do barra ou tower, pegar uma moto no ar e cair em cima de outro prédio. Like, galera. Eu estou vendo o seu comentário e vou cumprir. Cumprir eu já não sei, mas eu vou tentar, cara. Vou tentar. Eu não sei qual prédio eu vou pular para tentar fazer esse desafio de hoje. Mas, olha lá. Começou, começou. Já vão querer começar a atirar em mim. Tá. Tem um prédio para lá. Caí, eu caí. Ai, mano. Por que toda vez, todo vídeo que eu vou começar, eu tenho que morrer logo no começo por erro? Ai, não morri ainda. Não morri. Estou feliz. Estou feliz por isso. Beleza. Voltei aqui em cima. E eu acho que eu vou pular desse lado aqui pela minha conclusão. Chega de enrolação. Vai. Ele falou pular, né? Vamos pular. Espera aí. Pular. Ah, estou sem paraquedas. Tem paraquedas. Ah, sem paraquedas, velho. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Tipo, aí em cima de um prédio, né? Estou vivo, velho. Eu não sabia. Beleza. Estou vivo, então. Galera, chega de graça. Aí, believe it. É quem fly nesse exato momento. Abre o paraquedas. Faz a NRG e pula. Pula. Sem pensar duas vezes. Pulou? Errei. Errei o paraquedas. Errei o lugar. Aí, caí. Cai lá. Galera, vamos de... Ah, olha o avião que fizeram aqui, mano. Meu Deus. Do nada. Do nada. Deixa eu pular para cá. Estou bugado. Estou bugado. Sai, 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 sai. Olha o tamanho do avião. Sai, sai. Ai, meu Deus do céu. Ah, o cara foi embora. Estou feliz por isso. Estou feliz. Esse aqui... Tanto faz, galera. Tanto faz. Vai, vamos. Pulou. Pulou. Abriu o paraquedas. Abriu o paraquedas e criou a NRG. É a motinha lá, bonita. Tá, tá indo. Aí, errei o prédio. Errei o prédio. Sabia disso. Olha lá. Que isso? Que isso? Que bug, mano. Ai, que isso, velho. What the fuck? Olha os pezinhos dele ali. Galera, estava tudo indo bem, cara. Eu estava até lá embaixo, curtindo a motinha bugada lá. Mais crashou o meu GTA. Galera, galera, eu sei que esse cara é feio aqui, mas já garante seu like aqui embaixo. Quem sabe no próximo, próxima segunda-feira de Samp ele venha mais bonito. Eu já não garanto, cara. Porque eu não... Eu não acho homem bonito. Se vocês acham, deixa quieto, mas deixa seu like, porque agora o negócio vai ser sério. I believe, I can fly. Eu pulei. Agora eu estou vendo o prédio. Está sem neblina. Está sem neblina, está sem a nevoa. Nevoa, nevoa. Sei lá como é que fala. Mas beleza. Estou pulando, pulei. Tá. Estou vivo. Que isso? Olha lá, mano. Que merda. Mano, eu não me conformo com essa skin, velho. Mas beleza. É para qual lado? Esse aqui, esse aqui. Vamos de novo, vamos de novo. Pulei. Abriu o paraquedas. Abriu. Cadê a NRG? NRG, NRG. Cadê a NRG? Calma. Aí. Boa, boa. Calma aí. Cadê o prédio? Cadê o prédio? Ai, passei perto do prédio, galera. Caí, eu caí. Tá, tá. Ai, meu Deus do céu. Agora acho que eu entendi. Cara, pela minha física, geografia e história, eu acho que eu tenho que pular. Tipo, eu pulo, aí eu espero um pouco mais com paraquedas nas costas. Sem sair. Ó, um pouco mais com os paraquedas nas costas. Tem que ir reto também, mas um pouquinho mais para frente. Beleza. Agora acho que está calculado firmemente. Agora eu faço NRG. Vamos ver. Ah, agora vai. Agora vai. Agora vai. Deixa o seu like aí que agora vai. Consegui. Ai, parece que ele já o Valeu bateu na sua porta. Ó, tem um tempinho para mim. Ué, beleza, galera. Consegui o desafio de hoje. Só para garantir, agora eu vou pular em outro prédio também. Não quero saber, não quero saber. Não quero... Ai, ai, ai. Pera aí, quase caí. Meu Deus do céu, pera aí. Tá, tem mais para lá, né? Mas agora eu estou com a NRG, pera aí. Puta, eu estou sem paraquedas agora. Mas não estou nem vendo, estou nem vendo, estou nem vendo. Já consegui. Pera aí. Pula e coloca a NRG. Rápido. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Usei o comando errado, velho. Como eu sou burro, mano. Puta merda. Não, que loucura, cara. Como você é burro. Galera, então esse foi o desafio de hoje. Se você gostou, não esquece do like. E por esse caro triste e humilde cidadão, deixa seu like. Olha lá, ele está até com a boca aberta. Que isso, velho? Meu Deus do céu. Isso foi estranho. Isso aí foi... Nossa, cara. Olha o olho dele. Mano, esse cara é todo bugado. Mas enfim, galera. Deixa seu like por esse pobre, humilde cidadão. Se você curtiu esse vídeo. Se você curtiu mais ainda, o cara veio me bater. Favorita. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E eu vou dar o último pulo de guerra, de felicidade. Porque é isso que a vida tem de melhor. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem na paz. Um abraço. Falou. E fui. Até o próximo vídeo. Ih, vou morrer. Morri, morri. Beijo, beijo. Olha lá, vou morrer. Está me batendo. Eu não estou gostando. Por que você está me batendo? Está louco? Sai, velho. Ah, é? Então vem. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Estou me vendo. Galera, o detentivo me bateu e tem um cara que...